Usei aqui a Meleca Braba nessa guerra competitiva, meu parceiro, e passei o carro. Na verdade, passamos o carro aqui e conseguimos levar a primeira vitória aqui desse torneio. E é essa guerra que eu vou cobrir no vídeo de hoje e mostrar pra vocês aí como foi esse ataque com o Meleca Braba, beleza? Então, bora que bora. Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Nel, sejam bem-vindos ao seu canal de Clash of Flans. E hoje estamos aqui na CV10, porque eu estou no clã que a gente joga os torneios, tá? Então, Família BR Wars aí, né? Pra ser sincero, eu não me lembro o nome do torneio, mas vai estar aparecendo aí na tela, tá? O pessoal do clã que decidiu jogar os torneios aí, se inscreveram e botaram aqui, mano. Acha que eu sou pró-player, tá? Mas, na primeira guerra deu certo, tá? Ganhamos aí 14x13, tá? O clã fez o Anubis, 1 estrela contra o layout mito, né? Então, Niel bases defendendo e mitando no ataque, tá? Mas eu não vou mostrar nossas bases, tá? Não somos aí jogadores profissionais, não temos base build, tá? Então, vamos preservar os layouts. Eu quero mostrar pra vocês os nossos ataques, tá? Vou começar aqui com o ataque na base número 1 deles, tá? O ataque aí do Elby. Então, o cara aqui é mito, tá? Então, é um jogador muito bom e domina aí essa estratégia, tá? E o pessoal fala que é um walk-span, tá? Basicamente, ele faz um walk direcionando e depois entra com o span de walks e com eras, tá? É uma estratégia muito forte. Eu também estou treinando esse tipo de variação, tá? Consumo dar bastante PT também com esse tipo de ataque. Mas, beleza. Aqui bem simples, tá? Ele acabou ali direcionando a Rainha Aqueira. Funilou com o Super Bárbaro. Seve a calma aí pra dar pra as curadoras, tá? Pra a curadora não ir pra cima dos Super Bárbaros, que acontece bastante, tá? A única way foi que a curadora ficou um pouquinho lateral, tá? A defesa aérea. Mas, ele me torou e tava esperto. Já congelou, tá? E a Rainha conseguiu passar aqui bem de boa, tá? Acabou perdendo mais uma curadora. Teve que jogar uma invisibilidade no limite. E não deu, né? Acabou perdendo o poder da Rainha Aqueira. Aqui também vem o Rei Bárbaro, tá? O Rei Bárbaro ali direcionando aqui pra dentro, tá? Nesse caso aqui, é um pouco interessante a Meleca, tá? Não é tão forte, tá? Porque se perde muito do poder do Rei, tá? Então, a Fênix aí traz o Rei de volta aí em 7 segundos. Já com a Meleca aí, o Rei não tem mais esses 7 segundos, tá? E ele não direciona tão bem assim. Ainda mais que esse compartimento é fechado, tá? Ele não tem tanto valor aqui defensivo, tá? Então, as defesas mais fortes estão aqui grudadas no muro, tá? Então, não tem tanta certeza que o Rei não vai pegar com a manopla. Talvez, usando a manopla, ele consiga pegar aqui o Ganho Ricochete ou o próprio Disseminador, tá? Mas ele tem que ficar vivo, tá? Com esse excesso de dano aí, sem a Fênix, não é tão certeza que isso vai acontecer, tá? Por isso aí que a Fênix é um pouco melhor neste caso, tá? Um pouco não, muito melhor neste caso daqui, tá? Se fosse em um layout um pouco mais aberto, como foi no meu ataque, até faria um pouco mais de sentido, tá? Ali o Rei Bárbaro já tá brigando ali com as curadoras, tá? E tomou muito dano, como vocês estão vendo. Ele acabou usando a habilidade fora da vila. Veio o spam ali pro meio do centro de vila, tá? Então, basicamente, neste tipo de base build, o ataque é dessa forma aqui, tá? Então, o Rei direcionando de um lado, o Alvo direcionando do outro. E o spam no meio, varando aí a vila, tá? Aqui ele entrou com a heroína um pouco cedo, tá? Eu gosto de segurar um pouco mais a heroína mais pro final. Porém, ali tava bem direcionado, tá? O Rei Bárbaro conseguiu afunilar certinho, tá? E pra dar um pouco mais de força pras eras, ele acabou entrando com a heroína um pouquinho mais cedo, beleza? A Rainha Arqueira acabou falecendo, tá? Não aguentou a quantidade de dano, tá? Realmente, as bestas do modo solo batendo ali, deu uma certa chateada. O spam demorou chegar no meio pra tancar um pouco aí, destruir mais esse dano dessa vila. Mas, ele acabou imitando, tá? Então, a Fênix ainda continuou viva lá, criando, pegando depósito ali, afunilando aquela parte de cima. E aqui, o restante do spam dele aqui, na parte central do layout, tá? Ele tem a habilidade aí da heroína, tá? Ele tá com o boneco de hogging e o frasco da aceleração, tá? No Rei Bárbaro, o equipamento padrão, princípio de ataque. Na Rainha Arqueira, flecha de gelo. E, obviamente, o Rei Bárbaro com a manopla e aí o frasco da fueta. Então, basicamente, os equipamentos padrões, tá? Os equipamentos mais fortes aí de 116 são esses, tá? É o que ele utilizou pra esse ataque. Acabou, ficou um pouco puxado no tempo, tá? Não tem tanta tropa pra limpeza, assim, essa composição dele. Mas, aí, fechou até com relativa tranquilidade, tá? As duas pecas da barraca continuaram vivas. Meu Deus, mano. A peca atravessou o layout e deu pra barraca lá de cima. As pecas aqui eram pra parte de baixo, tá? Então, um pedizinho um pouco demorado, tá? Não é aquele ataque competitivo que a gente costuma ver de jogadores profissionais. Ataque aí com um minuto, um minuto e meio. Mas, é uma condição a mais aí pra vocês estarem executando as guerras de vocês, tá? O ataque falha eu não vou mostrar, tá? Vou mostrar aqui o ataque que muda na base número 3. Ataque aí do nosso português, tá? Então, o nosso Tuga Mito aqui. O cara que é muito brabo de walk, tá? Aqui tem uma noção muito mais aprofundada de Queen Walk, tá? Então, Queen Walk e Lalum. Vocês podem perceber que essa base aqui tem duas bestas no modo solo, tá? Então, duas bestas no modo solo protege bastante aí o Trabuco, que é a máquina mais forte pra usar na escuração. Porém, ele consegue negar muito bem, tá? Ele pega, chama a atenção de uma das bestas com a Rainha Arqueira, tá? Então, ele deixa a Rainha Arqueira focar, a besta focar na Rainha Arqueira. E a outra besta no Rei, tá? Então, basicamente, ele consegue usar o Trabuco fazendo aí essa opção, tá? Então, tancando as duas bestas aí pra dar condição pro Trabuco. Ele pega ali aquela parte central, tá? Então, o Trabuco tem um grande valor. Cria direcionamento pra Rainha Arqueira. Pega os danos lateral e ainda direciona o altar. Usou ali a habilidade do Rei, tá? Então, o Rei pegou toda aquela parte. Bom que o Castelo, o clã saiu full Arqueira, tá? Então, o Castelo... Pô, com Arqueira não tem dois A's. Mas muita Arqueira ali atrapalhando, tá? Dropou a Torre da Fúria, tá? E o Trabuco tá lá agora fazendo a marcha dele, tá? Pegando aquelas defesas ali que a Rainha não teve alcance. Aqui o Monólita, o Monólita agora nível 3 dá um dano muito considerável na Rainha, tá? Tem que ficar muito esperto pra não perder essa Rainha aí. Principalmente se tiver um acúmulo a mais de defesas, tá? Então, o aumento de DPS fez diferença aí no Alck. Pelo menos eu senti aí certa diferença, tá? Ali o Trabuco mitando. Como falei pra vocês, a ideia dele, a execução dele é muito boa, tá? Então, ele é muito bom com Alck. E já começou o Drop, tá? Então, a Rainha meio que já direcionou ali pro meio. Ele faz a quebra de muro e dropa rápido lá em cima pra essa Rainha não rodar, tá? Então, ele quer a Rainha vindo pro meio pra terminar de pegar as Torres Infernos ali naquela parte, beleza? Usou a habilidade do Grande Gojão, tá? A habilidade pra proteger a Torre da Fúria, tá? Então, proteger uma das Torres da Fúria aí pra poder pegar ali o meio do layout, tá? Então, ele conseguiu pegar ali a Torre Inferno no modo múltiplo lá que tava lateral aos balões. E agora ali, com a habilidade do Grande Gojão, com o Cristo de Gelo, ele conseguiu pegar a Torre da Fúria. Meu Deus, mano. A Torre Inferno aí restante, beleza? Sobre a habilidade da Heroína, tá? Sobre a habilidade da Rainha Arqueira, tá? Ele acabou improvisando ali as habilidades também pra tirar a Heroína de cima do Rei Bárbaro. Basicamente, fechou com relativa tranquilidade, tá? Então, é um ataque que depende muito da visão, da execução, tá? É um ataque um pouco complicado, parece fácil, tá? Mas porque o cara é realmente muito bom, beleza? Então, PTzinho aí do Diniz, beleza? Agora, ataque do Mega, tá? O Mega aí que é líder do nosso clã, tá? Então, ele basicamente usa aí a mesma estratégia que o Elbit, tá? Então, o Elbit tá usando aí aquela variação de walk com os pães de era, tá? E aqui, novamente, a mesma coisa, tá? O mesmo estilo de layout, tá? Basicamente, a Rainha limpando aqui uma lateral, tá? Então, basicamente, ele optou por limpar aqui essa parte com a Rainha Arqueira. Lá por cima, o Rei Bárbaro ou a Barraca, tá? Então, depende um pouco aí de cada layout e de valor aí pra você tá dropando aí essas coisas. Ali ele dropou a própria Rei Barraca junto, tá? Realmente, um pouco mais de defesa, tá? Então, tava bem separado ali. E dá mais valor aí pro Rei Bárbaro e a P.E.K.A. limpando ali a parte de fora. E consegue botar o Rei pegando o Disseminador também, tá? Então, ele direcionou aquela parte ali pro Rei entrar. Acredito que pegando o Disseminador. Tá só esperando a Rainha Arqueira pegar ali o Rei Bárbaro pra vir já com spam, tá? Então, spam de Valkyrie com Eras. Basicamente aí, é a configuração, tá? Já dropou as Eras. Grande Gordião. Beleza, safe, suavão. De boa. A Valkyria da Barraca acabou saindo. Ele acabou dando as Valkyrias um pouco atrasadas, tá? Não sei se era a intenção dele realmente essa cadência toda, tá? Congelou ali a Torre da Invisibilidade pra não jogar, tá? E agora, Fúria. Poder do Grande Gordião ali no meio. O Rei Bárbaro conseguiu pegar o Disseminador da esquerda. Enquanto que a Rainha Arqueira pegou o Disseminador aqui por baixo, tá? Então, aí deu uma certa condição. Ali acabou que o Zayas saiu numa configuração muito ruim, tá? Tem muito dano ali. Tem X-Best, tem o Multicanhão, o Canhão Ricochete. Tem o Monólito batendo. Mas, com o Feitiço de Cura e a Fúria ali no meio, foi suficiente pra ele conseguir passar pra aquela parte com as Eras, tá? Como a Era recebeu aquele Nerf, tá? É muito comum nesse ataque. Acabar que somente fica de pé a Heroína e a Rainha Arqueira em alguns casos, tá? E nesse foi um deles. Porque aí, basicamente, ele fechou a Vila somente com as duas Heroínas. Mas, enfim. Basicamente, o Span limpa o meio da base inteira. Pegando as defesas principais. A Rainha Heroína com a habilidade do Frasco e, juntamente, com o Boneco de Kog, aqui nesse caso, consegue limpar o restante da Vila sem maiores dificuldades, tá? E, basicamente, jogou ali um Esqueletinho aproveitando ali pra fazer a limpeza. As Caçadoras lá por cima também. E aqui, basicamente, não tem mais Vila, tá? Então, ele usou o Boneco de... A habilidade da Rainha Arqueira invocou aquele estrilhão de Corredores. Fica aí com o Frasco da Aceleração também, imitando, fechando aí essa base, tá? Esse aqui é, basicamente, um hit meio que padrão, tá? Tu pode adaptar aí pra esse tipo de base build. Há grande chance de você dar PT fazendo tudo certo, tá? E agora o meu ataque, tá? Então, o melhor pro final. Meu Deus, mano. E, basicamente, como eu falei no início do vídeo, tá? Eu optei por usar aqui o novo patch, tá? Meleca, tá? Meleca Braba. Nesse caso aqui, eu prefiro utilizar ela do que a Fênix. Porque, se vocês observarem, aqui esse layout é aberto, tá? Então, é um layout aberto. Só que, se você usar o Rei normal com a Fênix, a chance dele de rodar é grande, tá? Então, você não conseguiria pegar esse compartimento aqui junto aí com a Rainha Arqueira, tá? E eu prefiro dropar por aqui pela Rainha Arqueira, tá? Botar o Rei nesse compartimento. Porque, às vezes, a Rainha Arqueira fica atrás do muro. Então, a Rainha Arqueira já vai chamar o Rei lá pra dentro. Então, a chance do Rei Bárbaro vir pra cá é muito grande, ainda mais que ele tá com a Meleca. Ele com a Meleca, ele vai focar em defesas e focar também em herói Castelo Glantan. Basicamente, ele vira uma Campinha Real aí por um curto período de tempo. No caso, 35 segundos aí com a Meleca no nível máximo, tá? Aqui tinha a Campinha, tá? A Campinha, às vezes, ela pula o muro e o Rei fica pra fora. Aí, o Rei fica tomando dano. E eu queria usar a Manopla quando ele estivesse no meio do compartimento, tá? Então, nessa parte aqui, eu tinha mais certeza que o Rei ia usar a habilidade aqui no meio. E pegar toda aquela parte, tá? Basicamente, o que eu tinha que fazer era quebrar essas duas defesas, tá? Então, basicamente, quebrando essas duas defesas, dropando em Rei em qualquer lugar, ele vinha primeiro pra essa defesa aérea, vinha depois aí pro Canhão, pro Morteiro, e entraria aqui com certeza, tá? Então, o Rei Bárbaro com a Meleca, neste caso, era a melhor opção, tá? Tava fácil de direcionar, era o compartimento aberto, e eu tinha certeza que eu ia conseguir usar a habilidade da Manopla no perfeito posicionamento, tá? Então, basicamente, eu pegando toda essa parte aqui esquerda, direita do layout, tá? Eu criei um direcionamento perfeito, tá? Era só dropar aqui o restante das eras, enfim, a tropa mais forte, então, não tem porque eu fazer outra coisa, né? Inventar, fazer outra coisa, ainda mais que era uma guerra de torneio, tá? Eu optei pra fazer o safe, tá? Então, fui de expande era, tá? Basicamente, as eras nessa parte aqui, e pro final, eu levei um feitiço de raiz, tá? Pra poder congelar essa torre da fúria aqui, pra não ficar batendo esse monolite no saco, e congelando também o centro de vila. Basicamente, pegando a direita, dropando a era, fazendo sentido aqui anti-horário, eu ia finalizar a vila de um jeito ou de outro, e basicamente, fechou com muita, muita tranquilidade, tá? Aqui, eu também usei aqui o boneco de curadora na Rainha Arqueira, porque eu queria sumonar as curadoras um pouco mais pro começo do ataque, tá? Pra dar condição aí, é... dessas curadoras curarem aí as eras, tá? Basicamente, fez diferença nenhuma, tá? Porque eu acabei perdendo as curadoras, talvez até se eu tivesse deixado aí com o padrão dele, né? Tinha funcionado melhor. Aqui foi basicamente rápido, tá? Eu já dropei a barraca rápida aqui pra criar direcionamento, tá? Eu tô com a Rainha Arqueira, por mais que as eras não foquem aqui as construções de fora da vila, a Rainha Arqueira sai. Então, eu queria que ela realmente acompanhasse o restante do spam. Ainda mais aí, as Valks, tá? Valks também costumam rodar, saem neste filial de todo aberto, então a intenção era realmente criar aquele direcionamento por aqui com a barraca. Eu dropei o bonde geral lá por cima, tá? Então, todas as eras aí, com Rainha Arqueira, basicamente, na loucura. E aqui, eu saí pontuando todos os Barbos, tá? Então, como eu falei pra vocês, quebrando aquelas duas defesas, direcionando ali o Rei Barba, tá? Acabou que a Rainha Arqueira ficou de fora do muro, tá? Mas não fez diferença. Já usei a habilidade da Rainha Arqueira aí, o poder do Grande Bojão lá por cima, tá? Protegi aquele dano inicial. E o poder da Manopla, tá? Então, a Manopla foi certinho lá no meio, tá? Então, pego tudo que eu queria ali, como eu tinha imaginado, beleza? Acabou que saiu mais Valks da barraca, tá? E como eu falei pra vocês, fiz a limpeza por fora com a barraca. Agora, o restante do bonde do spam vem. E o Rei Barba ainda continuou ali com a habilidade do novo patch, tá? A melequinha deixou o Rei Barba focando em defesas. Ele viria aqui pra essa torre de bombas. E acabou ali que terminou o tempo da habilidade. Ele focou ali no depósito. Basicamente, com o Feitiço de Raiz aqui no final, tá? Então, basicamente, neutraliza todo o dano, tá? Eu consigo pegar todas as defesas que estão em volta. E, basicamente, quando o Feitiço expirar, eu só tenho o centro de vila e poucas defesas. Agora, expirou. Congelei o centro de vila. Congelei a Torre da Fúria, tá? Pra essa Fúria não jogar, tá? Eu queria que essa Fúria não jogasse aí pra não atrapalhar. De novo. E aqui eu acabei demorando um pouquinho no time, tá? Errando, na verdade, um pouquinho no time do Feitiço. Mas, basicamente, tinha muita tropa. Muita coisa aqui pra finalizar a vila. Foi um PT extremamente rápido, tá? Foi um PT abaixo de um minuto e meio. E acabou que, por algum motivo, alguma loucura, o jogo tá bugado. Não mostra o meu PT, mano. O jogo se encerra aqui em 99%, como se fosse feio time. Mas, foi PT, tá? Então, vocês estão vendo aqui que foi PT. O resultado da guerra aí, 14x13 vitória, tá? Então, PTzinho aí com um minuto e meio, se não me engano, mano. Basicamente, quando eu comecei a dropar, foi um minuto e... Isso aí, ó. Um minuto e 29, mano. Um minuto e meio foi um PTzinho um pouco rápido, tá? Poderia ser mais, se eu dropar a heroína um pouquinho mais rápido. Mas, basicamente, o que fez diferença aqui foi, no caso aí, o novo pet do rei, tá? A meleca. É a composição que eu achei melhor. Então, o momento tá, usar aí no rei e alguns posicionamentos. Eu não acho esse pet tão roubado assim, com a rainha bem estranho. Com o grande gordião, né? Perca de tempo, tá? Porque 35 segundos aí, o grande gordião é uma tropa muito lenta. Ele, basicamente, não limpa nada da vila. A menos aí que tivesse aí com aquela bola de fogo aí, valeria um pouco mais a pena. Porém, não tem minérios ainda para estar ocupando esse grande gordião. Mas, assim que tiver, eu trarei estratégia para vocês e ficarei de olho. E, em breve, aí, voltaremos com mais vídeos de estratégia de Centro Filho 16. E eu vou indo nessa. Valeu, falou. Fui. Fui. E você abraço.